Música Aqui em Itabuna, continuo passeando e na rodoviária eu quero saber o que é que o viajante, o forrozeiro, leva na bagagem minha gente Porque olha, se for comparar de tamanho, rapaz tem tamanhos variados, meu amigo, o senhor quer vitória, tudo bem, bom dia O senhor está levando o que na bagagem? Rapaz, eu vou lá para Ibiratária para a minha filha E no São João tem que levar o que na bagagem? O licor E o que mais? A canjica Oh, coisa boa e muito mais né? Muito mais Muita alegria, tá bom, boa viagem para o senhor E você pai, está levando o que? Estou levando uns presentes para a família, né, e curtir o São João, né, é isso aí Tem que ser, né? Tem que ser Valeu, velho, obrigado, viu? E ó, fila longa e todo mundo com sua bagagem, exatamente no momento da expectativa de chegar em casa Chegar no lugar onde vai curtir seu São João Cada um colocando seu forrozinho na mala, seu licor na mala Meu amigo, você está levando o que aí na mochila? Nada, só roupa Só roupa, nada mais, tem que levar roupa assim para fazer aquele look bonito Vem cá minha vida, tudo bem? Tudo bem Essa bagagem tem o que? Tem só roupa mesmo e sapato E o que mais? Só Muita alegria? É, também Muito forró? Também Oh, coisa boa, tem que ter, viu minha gente? E claro que a gente acompanha e mostra tudo aqui no Arraiá do Atarde 2023 Arraiá do Atarde 2023 São João da Bahia, o maior São João do mundo Governo do Estado Governo do Estado Obrigado 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 Tchau, tchau.